Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma macarronese deliciosa. Olha só que trimbão, gente! Uma sugestão deliciosa para as suas festas de fim de ano. Olha que delícia! E se você já está gostando, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma receita. Agora vamos fazer essa delícia! Vamos começar, gente, colocando aqui o macarrão para cozinhar. Minha água já está fervendo. Vou colocar o macarrão. Estou usando esse de parafujo, que eu acho que é o ideal mesmo para fazer o macarronese. Esse macarrão menorzinho, né? Vamos deixar cozinhando aqui. Vou colocar também aqui, ó, uma colher rasa de sal. Vamos cozinhar, mexendo devagarzinho assim. Olha só, gente, o macarrão já cozinhou. Não pode deixar cozinhar muito. É mais ou menos al dente, mas ao ponto que não fique duro. Então, agora nós vamos escorrer esse macarrão aqui. Escorri ele, gente, aqui ó. Agora eu vou colocar um fio de azeite para ele não ficar grudando. E vamos reservar ele aqui. Aqui na panela, gente, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Um fio de azeite. E vou colocar uma colherzinha, meia colherzinha de manteiga, para não queimar o azeite aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. E vou colocar para fritar, gente, um cubo de linguiça calabresa, ó. Eu piquei elas enquadradinhas. Vamos fritar essa linguiça aqui. Eu estou usando, gente, essa linguiça porque eu tenho ela aqui em casa. Mas você pode usar peito de frango. Você pode usar presunto e queijo. Você pode usar o que você tiver aí. Vamos deixar fritando até ficar bem douradinha. Olha só, gente. Nossa linguiça fritinha. Agora eu vou colocar aqui, ó. Meia cebola picadinha. Vamos dar uma refogadinha aqui. E o cheirinho já está suvinho. E se você já está gostando, deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. Ative o cheirinho para não perder nem vídeo. Gente, já dei uma leve murchada aqui na cebola. Agora eu vou desligar o fogo. E vou colocar o macarrão. Olha só, gente. Esse macarrão puro aqui já está maravilhoso. Olha só. Vou colocar, gente, aqui nesse recipiente aqui, ó. Nessa travessa. Porque nós vamos colocar os outros ingredientes. Então, vou colocar nessa travessa maior. Gente, eu vou acrescentar aqui meia lata de milho. Milho de latinha, né? Já escorri aquela água. Vou acrescentar também azeitonas. Tudo que eu estou colocando aqui é a gosto, gente. Você coloca aqui para você gostar mais. Vamos dar uma mexidinha. Vou colocar também uvas passas. Mas é a gosto, tá? Se a galera aí não gostar de uvas passas, não coloca, né? Mas eu vou colocar umas uvas aqui. Vai ficar bem bonitinho. Agora, gente, eu já experimentei aqui. E vou acertar o sal. Vou colocar um pouquinho de sal aqui, ó. Para acertar. Você confere antes para ver direitinho como é que está. Vou colocar também pimenta. Pimenta do reino. Para dar mais sabor aqui. Vou colocar também um pouquinho de orégano. É a gosto também, gente. Quem não gosta de orégano. O sal, gente, vocês tem que olhar direitinho. Porque como a maionese tem sal, então tem que ficar de olho para não salgar o prato. Vamos colocar a maionese. Você pode colocar também, gente, meio, meio a meio. Um pouquinho de maionese e um pouquinho de creme de leite. Que fica muito gostoso também. Ou requeijão cremoso. Agora é só misturar. Só, gente, misturei a maionese. Aí eu coloquei aqui essas azeitonas para enfeitar, para ficar bonitinho. E estou colocando, gente, um pouquinho aqui, ó, de batata palha, ó. Só para dar uma decorada aqui e ficar mais gostosa a nossa salada de maionese. Olha só que trimbom! E se você gostou, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima receita! Tchau, tchau!